Ela hoje pode ter certeza Você fala muito, mas não ela faz Mano, porque você não é capaz É leve, tá ligado que você é um MC leve Na moral, eu passo sorrindo, improvisado E você falou, e aí caneta, não pegar pesado Tá ligado, mando proceder Eu vou pegar pesado, mas eu acabo com você Tá ligado, passa Eu sempre fui, é na moral Tá ligado que você é uma negadinha Tá ligado, mano, que agora eu falo Na moral, meu pato, se você só passa Pra você aí, modinho, tá ligado Mano, é galinha Então é tipo assim, olha só, eu vou chegando Você que falou, mano, cadê esse baseado É inteira, eu tô tendo cinco pontos Tá ligado, meu pivete Cheguei aqui na batalha Só pra poder te acabar Você ficou fã no chão Tá ligado, meu pivete Só na maior lamentação, já era Se fudeu, você perdeu Não tem essa de representar Porque você nunca representou Quem é tu Nunca veio pra cá pra poder levar o troféu Você já era só mais um E não tem o Deus que tá no céu Eu vou mandando Já era, meu mano Quem gostou da cima do imbecil, caneta Ótimo 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 Parabéns Se você ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita hip Grita hip Ótimo Você ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita hip Ótimo Grita Ótimo Ótimo Vou mandando agora, olha só, eu vou dizer Calma, calma, não adianta você tremer Não cheguei pra poder te matar Não cheguei pra poder te matar Cheguei pra dar umas ideias E depois você chorar Tá ligado, minha rima, minha rima é pesada Calma, calma, já era, já era Quem foi você? Veio de lá de longe dominante pra perder Aqui Gol Eu vou mandando Aqui é só o Zego, Zeka, Zeka, fracassado Zeta, meu lado Eita, minha rima é ferramenta Eita, minha rima é pesada Pega pra cá E mata ele E mata ele E mata ele Pô Mota ele igual do outro Hoje eu vou causar seu fim, tá ligado? Passa agora, eu falo aqui por mim, rá Ô, tá ligado? O verso que nunca falha Respeita o MC, não desmerece na batalha, rá Ô, tá ligado? O que é o papo certo? Tá ligado? O que os caras sucedem, desmerecem na moral E chega aqui, se não corre, na moral O MC que só desmerece, nunca sobe, rá Ô, tá ligado? E chega aqui no papo louco E é ótimo, meu mano, tu nunca vai alcançar o topo, rá Ô, tá ligado? E chega aqui, tique, tá bisbaixo E você é o MC que só vai ver pra baixo Ô, quem gostou da zima do MC Watch? Ô, quem ganha?